O Alto Mundo hoje embarca no grande lançamento da Fiat, o sedã Cronos. E nós convidamos o gerente da Jota Veículos, concessionária Fiat de Terezinha, para mostrar todos os atributos e, claro, convidar você para conferir esse grande lançamento que chegou em todas as concessionárias do Brasil. É isso mesmo, Aldo? Bom dia! Estamos aqui no carro, no grande lançamento do ano da Fiat, do Fiat Cronos, com cinco versões. Tudo o que nós temos de melhor em tecnologia, conforto, estabilidade do carro em si, está aqui nesse carro para você conferir. E nada melhor do que fazer um test drive e conhecer essa maravilha de veículo. E já que está falando em test drive, embarca com a gente nesse passeio, nesse sedã compacto que promete rivalizar aos concorrentes. Vamos lá! Bom, Aldo, a bordo do carro a gente já impressiona o nível de acabamento desse carro. A gente vai começar de dentro para fora. E a gente começa pela direção elétrica, super leve e garante uma empunhadura, firmeza e segurança no volante, né? Um carro que você sente o carro na mão com todo o conforto e segurança para o veículo test drive e no caso da direção elétrica. E a gente já observa que vem todos os comandos do volante. Essa versão específica, eu queria que você falasse para o nosso telespectador. É, essa versão que nós estamos fazendo test drive, como falamos há pouco, é com o câmbio GSR, né? O nosso câmbio automatizado, onde ele teve uma grande evolução, está um câmbio muito mais suave, um carro que tem um custo-benefício excelente. E quanto aos detalhes da conectividade, do conforto, realmente é um volante multifuncional, onde você pode parear o teu sistema de celular no veículo e fazer todos os comandos. Além do que você ter a configuração do carro à sua disposição, para você configurar tipo de consumo, autonomia, média de velocidade. E isso trabalhando diretamente com essa central multimídia, né? Estilo flutuante, que a gente já observa na versão, digamos, do irmão mais novo, né? Que é o Argo. A Fiat trabalhou o visual desse carro externamente, dando um detalhe mais requinte à parte frontal, da grade, dos faróis, do redirecionamento dos faróis de neblina. A parte interna, realmente, vale destacar, realmente, o espaço interno. O que o Argo já surpreende, no Crono, surpreende mais ainda. Ficou um carro bastante espaçoso e ainda com um porta-mala de 525 litros. A gente observa que a Fiat teve um cuidado bem especial nos detalhes, no nível de acabamento. É, ele vem a nova grafia para os bancos, diferenciando também do Argo. O painel bicolor, realmente, que dá um requinte ao veículo internamente. O regulagem de altura do banco, onde vale dar todo o conforto. E o apoio-abraço, também um item muito importante para o uso do dia-a-dia. Se a gente acaba de parar aqui no Sinal, o carro retoma rapidamente, né? Realmente, ele dá todo o conforto e toda a confiança no sistema em si. É um carro que já vem, esse sistema Start-Stop já vem desde o Novo Uno, com o lançamento dele. É um carro que é item de série para a linha Cronos, a partir da versão 1.3 Drive. Economia de 10%. Em torno de 10% você vai ter, com o sistema Start-Stop funcionando, você vai ter no seu veículo. E a gente observa também, Aldo, que a Fiat teve a preocupação, no quesito de economia, na formação desse carro, na produção, o aço utilizado também ficou apenas 10 quilos mais pesado, podemos dizer assim, mais leve, e em relação ao irmão, que é o Argo. A engenharia da Fiat vem trabalhando muito forte nessa questão desses novos aços de produção. Isso já vem desde o Toro, né? Esses novos motores Firefly realmente fazem uma grande diferença. Além da gente ter conseguido uma potência maior, o torque elevado faz com que você tenha um carro bastante econômico. E alguns trechos da nossa cidade, infelizmente, tem muito buraco. E a gente observa que a suspensão e o isolamento acústico desse carro também chama muita atenção. A suspensão foi retrabalhada para os nossos pisos, onde realmente ele dá todo um conforto no veículo, ao conduzir o veículo. O sistema acústico do carro é fantástico, onde você tem uma acústica perfeita e o rido externo não te incomoda tanto. O espaço interno, ele tem um grande diferencial, acomoda muito bem três pessoas no banco traseiro. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar trazendo muito mais detalhes desse grande lançamento, o sedã compacto, que chega com tudo no segmento aqui em todo o Brasil.